E aí galera, tá eu e o Adriano agora, conhecido como Sereita, aí... E aí galera, beleza? Nós vamos fazer agora uma live, cara, pra que que é essa live aí, cara? Ó, sinceramente não tem nada escrito aqui, a gente vai fazer naturalmente, cara, trocando ideia aqui numa boa, tá? Essa live que a gente vai fazer é pra incentivar os jogadores do sistema Linux, né? Nós estamos com a intenção de mostrar pros jogadores os novos jogos e as plataformas. O Adriano, o Serei, Adriano, o Serei, tanto faz, os dois é a mesma pessoa, tá? Então, Serei 102, tá? Como que você vê, cara, os jogos agora no Linux aí? Previsão de jogos pro Linux aí? Como que você tá vendo essa chegada aí dos jogos, né? Comparado com antigamente e agora atualmente. Hoje é dia 15 pra mim aqui no Japão, mês 2 de 2014. Como que você vê hoje o mercado de jogos pra Linux? É, bom, pessoal, o mercado pra Linux tem melhorado bastante, né? Principalmente depois que a Steam decidiu investir em Linux e fazer o seu sistema operacional com base em Linux, né? Já tá começando a ver alguns jogos de peso, como o Metroless Lite, que é um ótimo jogo, ótimos gráficos. Tá vindo aí Battlefield 4, com a nova tecnologia Mando, né? Então, acho que quem quiser investir em alguma coisa, acho que a melhor coisa pra fazer hoje é Linux, porque além de ser um software free e muito mais estável, né? É, é onde acho que os produtores vão começar a investir agora, viu? Quem pode falar mais em Linux é o Eli, o Wellington aí. Então, galera, no meu ponto de vista, vocês estão vendo aqui o meu Steam aberto aqui, eu já coloquei aqui pra vocês darem uma olhada aqui, jogos, ó, selecionei Linux, tá? O que eu e o Serei tá falando aqui, nós não tomo numa achologia, tá? Tô provando pra vocês aqui, já selecionei jogos, Linux, tá? Então, como vocês podem ver aqui, esses em cima aqui são os destacados, tá? Do Steam, tá? E deixando bem claro, gente, por favor, a gente vai começar a colocar vários vídeos, tá? De jogos pra Linux, mas antes da gente começar a colocar, começar a jogar assim, eu já vou deixar bem claro que eu e Serei, a gente, nossos jogos são todos originais da Steam. A gente não usa jogo pirata, então não vem perguntar como craquear, como fazer isso aqui ou outro, que nós não vamos responder esse tipo de pergunta, tá? Beleza, voltando aqui no assunto. Aqui na Steam, você vê esse jogo... Não, é um jogo em pirata, pessoal. Não incentivamos, cara, porque a Steam tem jogo de 1 real, cara, jogo de 2 reais, em conta, jogo de 2 reais, cara. É muito barato, muito mesmo. E voltando aqui pra realidade, como vocês veem aqui em destaque, tem esse jogo Metro, que é um jogo muito famoso e a gente tá querendo assim... É... Eu não sei, eu acredito que vai ser um dos primeiros FPS do Linux que eu vou tá colocando aqui pra vocês poderem ver. Como o Serei falou, são jogos de peso, cara. Que tão vindo pra Linux, né? Estão rodando o gráfico super bem. Eu joguei o Dota 2, né? Não gravei ali ainda, mas a minha visão... É, muito viciante. É, é muito viciante esse jogo, cara. É muito top. Você entra aqui, ó, que tá passando as imagens aqui, os gráficos são power, cara. São power mesmo, assim, jogabilidade parece ser muito bom. Eu vou tá trazendo ele pra Linux, tá? E minha visão pro Linux, meu, Linux pra mim é... Como que eu posso falar pra vocês? É um sistema que... É um sistema robusto, sistema seguro. É um sistema que, se você ajustar ele, é... Fazer uma configuração boa, boa nele. É um sistema que ele não dá pau. Dificilmente ele dá pau, tá? E eu vi a evolução do Linux, do Ubuntu, que eu tô utilizando hoje a plataforma Ubuntu. Eu venho acompanhando a evolução que ele tá fazendo, algumas versões anteriores, né? Então, antigamente o pessoal olhava o Linux, né? Como o A é um sistema operacional pra programador. Sim, é. Mas ele vem voltado bastante para qualquer público. Hoje eu tenho colegas, até parentes próximos, que tão utilizando em suas casas Linux e mais de um ano e não reclama. Meu, depois que eu coloquei o sistema Linux lá, o pessoal tá mil maravilhas, rodando mesmo. Perfeitamente, assiste vídeo normal, segurança muito bom, sistema robusto, não é lento, não é pesado, não trava, tá? É, isso daí. Quem praticamente vai mexer só com a internet, ele funciona a mesma coisa do que o Windows da vida. Hoje, o Ubuntu, pelo que eu tô testando, usando, né? Na verdade, tô curtindo muito. Faz muito tempo que eu não... Faz quase um mês que eu nem chego perto do Windows aí. Então, é, antigamente você testou uma versão, algumas versões anteriores também, né, Siree? Então, antigamente, pra cá agora, na última versão atual, agora é a 13.10. Isso. Você acha que teve uma evolução ou não? Você acha que hoje os usuários, assim, quem vai jogar game ou usuário normal, você acha que dá pra instalar, dá pra jogar nesse sistema, cara? Não, dá pra jogar tranquilo. Uma coisa que eu achei bem legal, que acho que começaram a focar mais do 12, versão 12 pra cá, né? Eles estão diminuindo a parte de instalação por linha de programação, né? Hoje você tem a loja do Ubuntu, por exemplo, que tem muita coisa ali que você instala como se fosse instalar normalmente no Windows, né? E às vezes é muito mais fácil ainda, né? Às vezes é muito mais fácil, que é só dar um clique e instalar, ele já instala, você não precisa entrar em linha de programação, nada, né? Logicamente que tem algumas coisas que você ainda necessita entrar em linha de programação. Mas isso, pra quem joga game, é fazer com a mão nas costas, porque quem é gamer gosta de ficar fuçando e isso é o de menos, né? É só procurar na internet aí no Google, né? Dá uma gulgada aí, e ali tem muita gente ensinando como instalar isso, como instalar aquilo, com linha de programação, tudo. Então, não é difícil. Tá bem legal. Então, galera, aqui ó, vocês veem que nós não estamos mentindo, ó, na Steam são mais de 100 jogos, ó, lista de 100 jogos só para Linux. Pode ver aqui, ó, Windows, Apple, Linux, tá? Aqui do lado direito meu, você pode ver os que estão tipo 60% de promoção, ó, 7 dólares. Adriano, 7 dólares? Quanto que vai dar hoje no Brasil, mais ou menos? Ah, vai dar uns 16 reais, mais ou menos. Galera, com 16 reais, você compra um jogo original, rodando com a atualização e perfeito, ó. Com dois, é, aqui o meu, pra mim tá 1.99 dólares, que acho que vai dar uns 4 reais, sei lá. Se eu comprar o jogo original, pra quê que eu vou querer instalar pirata no meu computador, cara? 5 reais, vocês vão falar pra mim que é caro? Meu, não joga, não joga, não joga, cara! Não, é isso aí. Ó, meu, como vocês, vocês entrarem lá no, na loja do, do Steam. Né, vocês vão ver, tem jogos famosos já, como Amnésia. Então, Futebol Manager, 2014, já tudo pra Linux, né? Né, esse jogo aí promete, o pessoal que joga, é que eu sou muito ruim de futebol mesmo. É, eu também não jogo muito, não. Mas esse jogo promete, cara. É, mas o pessoal curte. Tem, tem jogo de estratégia, né, então... Gente, o pessoal tá vindo, tá vindo pra Linux, e eu vou falar, ó, um software melhor que o Windows, gente. Então, ó, tô vendo aqui agora, jogo super novo, lançou, ó, faz pouco tempo pra PC, faz pra Playstation 4, lançou agora, que é o, é, Don't Disturve, né? Então, mas, pô, metrô, metrô, meu, 6, Crusader 9, Kings 2, então, quer dizer, Shadowrun, vários jogos aí, que, pessoal, quem curte, Outlast, também já tem pra Linux. Então, meu, vale a pena, vocês, o sistema é gratuito, vocês não vão gastar com nada. E, cara, e os games que tão vindo, 2014 vai aparecer muita coisa pra Linux, cara. É que, antigamente, o que eu observei, antigamente, você via aí, o pessoal, 5 anos atrás, 10 anos atrás, o pessoal colocava jogos pra Linux. Eu vou ser franco com todo mundo agora, com o meu sere aí também. Eram jogos, quando eu vi no YouTube, eu falei, pelo amor de Deus, cara, esquece Linux pra jogo, não dá, não dá, tá? Se eu me perguntasse, 5 anos atrás, eu ia falar pra vocês, esquece Linux que não dá, cara, fica com Windows, tá? Mas, hoje, igual o meu camarada sere tá falando assim, cara, a gente tá visando muito mesmo, assim, a crescida do Linux. Tanto é que a gente tinha um sistema, como ele falou, tá fazendo um sistema operacional em cima da plataforma Linux, né? Com base em Linux, e tá vindo muita coisa interessante aí. Hoje, sim, o Linux dá pra bater de frente, assim, falar, porque, uma que, antigamente, a maioria dos jogos do OpenGL, eu vou abrir um espaço aqui, agora, rapidinho, pra falar o seguinte. Jogos que foram feitos com Direct, anteriores, velhos, não rodam, não adianta querer que eu acho que eles não vai. Jogos, daqui pra frente, praticamente todos vão rodar em Linux, os jogos novos, tá? Então, não queira pegar um jogo antigo aí e falar, ah, esse daqui roda em Linux. Não tem suporte. Daqui pra frente, como é a tua tecnologia, a Mantri, cara, graças ao Mantri, tanto no Mac, quanto no Linux, é possível você jogar agora qualquer jogo, tá? Graças ao Mantri, tá? E o OpenGL, né? Aí, o Windows... É, desde que o jogo tenha suporte pra tecnologia Mantri, né? Isso, exato, exato, galera. E nós estamos torcendo por essa tecnologia, quem sabe a gente fala um pouquinho mais dela, assim, no nosso canal, tá? E, assim, igual o Serei tá falando, né? Você vê, você viu a revolução que tá tendo, os jogos, assim, tudo, e que jogo que você acha, assim, que seria legal a gente jogar assim? A gente pede opinião pra galera aí, qual jogo que você tá achando interessante pra gente começar a fazer uma live do jogo aí? É, eu acho que... É legal, galera, vocês dão uma opinião aí, que jogo legal que vocês acham, se tiver aqui pra Linux, a gente vai mostrando. A gente tava pensando em começar a mostrar por metrô, né? Isso. Que eu acho que é um jogo, assim, pesado, né? Pra tá mostrando pra vocês como tá rodando no Linux, que ele vai tá rodando liso, né? Tá rodando bem legal. Então, mas deixa a sua opinião aí, pessoal. Visita lá, visita o nosso canal, deixa a opinião nos comentários. Ticara Gamer, cara. Ticara Gamer. É, nosso canal Ticara Gamer. E... A outra coisa interessante, né? Porque eu adoro o jogo de FPS, e o Serei, ele adora jogo de RPG. Então, eu acharia interessante, assim, vocês podem votar, não tem problema, não. Eu tô querendo, tô falando pra ele aí, fazer a live do Outlast, né? Ele gosta, ele falou que é um jogo muito bom. É, bom jogar meia-noite fone de ouvido. Ótimo, né, pessoal? Vocês estão ligados, né? Galera, eu vi um pouquinho desse jogo que eu vou colocar aqui pra vocês aqui. Eu coloquei até no meu carrinho pra poder comprar. Só pra vocês verem um pedacinho aqui, já que estão fazendo uma live mesmo. É um terror, galera. Eu tava vendo só o Pogginy Vídeo aqui, que é esse jogo só. Bom susto pro pessoal. Então, isso daí, ó, bem claro. Tem pra qual plataforma que já tem, né, o Serei? Tem pra PC e Playstation 4 só. Ah, e é um jogo que eu vou falar pra você, é um jogo que você, cada passo que você dá no jogo, é uma tensão pura. É, cara, se vive um jogo tenso, cara. Quem tá jogando ele pro Play 4, pode falar mais, é o Serei. Fala um pouco do jogo aí, Serei. Como é que você tá vendo esse jogo, cara? Pessoal, é um jogo indie, feito em... Na Engineering Unreal. Cara, é um jogo muito bem feito, cara. As texturas tão muito bonitas, tem bastante... Partículas. E... Cara, tá muito bem feito o jogo, meu. Muito susto. É um jogo tenso, bem Alfred Ritcock. Né? A trilogia, o áudio... Desculpa, a trilogia não, o áudio, cara, tá muito top. Deixa você tenso o tempo inteiro, você acha que vai vir gente... Meu, você anda olhando pra trás, olhando pra frente, cara, e torce pra não vir ninguém, que o negócio é punk, cara. É, interessante, né? Interessante, né? Então, só que, assim, o Outlast, a gente tá fazendo uma propagandinha dele, mas na verdade ele não tem pra Linux ainda, né? Isso, exato. Ele só tem pra Windows. Isso. Mas, assim, ela foi só pra gente... A gente tá quase finalizando aí a live, a primeira live nossa. Isso. Mas pra tá lembrando aí, né, o Elie. Isso. O pessoal fica focado, é que a gente vai tá falando bastante de... De jogos pra Linux aqui, viu, pessoal? Jogos montados pra Linux, tá? Ah, e deixar esclarecido aí, tá? Como a maioria dos jogos que tá vindo pra Linux agora, né? No atual momento, já tem algumas lives aí, já tem detonados no YouTube, feito pra PC, ou pra Playstation, pra Xbox, tá? É, deixando bem claro, igual aqui, ó. No meu Steam, vocês podem ver aqui, ó, que a maioria, ó, Linux, Windows e Linux, né? E Windows, Apple e Linux. Então, o nosso objetivo, tá? Não é tirar o crédito de quem já fez esses vídeos de tutorial. Nós não vamos tá repetindo o que o cara já fez, não. A gente vai tá fazendo nossa live aqui, e mostrando como o jogo se comporta no Linux, não é, Cereza? É isso aí. A nossa intenção é mostrar como os jogos estão se comportando no Linux. E aí, cabe vocês, galera. Acha, vê o que vocês acham aí. Beleza, galera? E tem mais coisa pra falar aí? Isso aí. Mais alguma coisa? Que nada. Tenho, sim. Pessoal, continua visitando o Ticara Gamer. Dá uma força pra nós aí, novo canal chegando. Pra gente falar de gamers, a gente vai tá falando de... Não só de gamers pra Linux, mas de Playstation 4, Playstation 3. Beleza, galera? A gente vai tá focando mais nisso daí. Vários jogos, RPG, FPS. E o que a galera tá pedindo aí, meu. A gente vai tentar dar uma diferenciada aí nas coisas. Mas a gente quer que vocês se divirtam com a gente aí. Isso aí. Um abraço pra todo mundo, velho. Quem gostou, dá um joinha aí. Quem não gostou, eu vou mandar dormir agora. Porque esse horário do Brasil... É, aqui é uma hora da manhã. Enquanto eu tô madrugando, tem gente aí que tá almoçando. Não é verdade? É, eu vou tá trazendo as novidades. Eu vou tentar trazer pra vocês exclusividades de jogos aqui do Japão. Eu vou tá trazendo algumas revistas aqui também. Famicom, que tentando traduzir do japonês pro português. Algumas notícias quentes aqui. Que só vai ter no nosso canal aí de cada gamer, cara. Então, jogos exclusivos aqui do Japão. Fica ligado que vai ter algumas notícias. A gente não vai fazer só live, João. Vai comentar, fofocar aí de algumas coisas que tá passando na rede. Tá? Então vai ser voltado pra... Pegatinha. Né? Muito game. Isso. Nosso canal pretende trazer várias coisas interessantes. Tudo voltado pra jogos e tecnologias de jogos, tá, galera? É isso aí. Então, um abraço. Fica com Deus. Um abraço, galera. E vamos nessa aí. Até a próxima. Visita aí a gente, pessoal. Joinha. Não esqueça. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.